Bruxas e bruxas, mochos e cruxas, molhos, traços e diâneos, pintos das enubadas veigas, órgãos, pegas e veigas, feitiços das mercenheiras, luma andando dos podros canhotos furados, luzinha dos bichos andando, luz do norte os podendo, fazeis que os espíritos aos efeitos, amigas que ficaram fora, mas se me connosco pudessem teimar, comprometo, pego tudo. Música 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 Música